Ele vai subir aqui, eu vou fechar a porta, ele vai pensar que eu tô aqui em cima. Peguei um. Tirando, tirando, tirando. Eu tô vindo aí, vô. Meu Deus, saca, é isso, véi. Fácil demais, véi. O cara tava sentado aqui, cara. Cara, é tudo bote, pô. Ele tá vazando aqui, velho. Pega o Revive. 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 O cara é muito bote. Pega o Revive. Pega o Revive. Pega os lábios que a gente pega, filha, não tem nem condições. Noze! Olha esse retardado, meu deus Ai que pariu Pega galera, vamos aqui nessa barraquinha 3 bot Não, não, não Não, não, não Não, não, não Corre, corre, corre Você vai viver Corre Corre Eu matei a barra Cara, mira demais Tu é doido Olha isso Olha isso Tô passando na parede Foda-se Sai, sai, sai Mula Mano, os caras pinam muito É os pinas Sai, sai Sai, sai Tá abenhando Found Aiiii Vem, vem Não, não Vem, vem, vem Vem, vem, vem É o espada Caralho 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 Os caras vão ter que vir Caralho! 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 E morri! Tem um cara aqui em cima de mim Caralho! Foi graça de mais! Eu tinha tentado passar e o cara se deitado no chão Tem uma chava mesmo Eu tenho um cara aqui comigo Tem um cara aqui comigo Tem um cara aqui no chão Tem um cara aqui no chão Tem um cara aqui no chão Nossa, caindo uma mina Domou colexão quien! Agora fico sem colexão Você tinhaació Esserse Aff.. Esser... Caralho! Nasceu... Uma velha Quer que faça o pertinho vos Jor Eita!! Na verdade é uma councile Kena! Vai pra merda da zona segura Tá em cima porra Eu ia bater mal né Olha ele ai Aí ta safe, olha o cara vai subir O cara joga termita logo Meu Deus O cara não voa Ai caramba Eu já voa velho Joga ataque na frente O cara, a caçada vai descer Não, atrás, atrás, atrás Onde você ta do lado, atrás de você A caçada porra vai ter que vir Aqui é Phoenix 3, ataque a caminho E abaixo Você deu meu Deus O cara ficou no gás O que é esse? Só tem ele Tá explotado, coitado Ainda vivo Embaixo de você Tem gás chegando A gente tem que ir pra zona segura Vocês deveriam Avistamos o inimigo Só tem ele É melhor você segurar Vê com esses monita ai Cê viu Cê viu o snipe já né Os caras ali Ih, deveria, 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 deveria Tá em cima ainda, cê tá Tá em cima, deveria, deveria Me avistou Ah 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 Não 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 Meu Deus Isso vai poder agarrar E aí o caixa, caixa, caixa A vitória Que é isso, papai? Que é que é isso? Que é isso? Não, eu estava voltando, eu estava voltando Não, eu estava voltando, eu estava voltando porque Eu estava voltando, eu estava voltando, eu estava voltando Eu estava voltando Isso daqui daqui, isso daqui é de que eu uso É para que isso aqui? Estava realichado, amigo, eu não o vou encontrar Que atenção na minha outra O que é que é que, meu cartel estava pegado, hein? Aí, aí, claro que não sei de onde você sabe Eu tenho a ver a coisa que eu faço Valeu, manito Valer você, mulher Vou botar minha moça aqui Vou botar meu almoço aqui Vá, né? Desce, daí tu, desce Valeu, vela, vela Live, matei, galera, amiga, vive